Far Cry 5 é o mais novo jogo de uma das franquias Carros-Chefe da Ubisoft. Vindo logo após o fraco Far Cry Primal, Far Cry 5 promete voltar às origens da franquia e trazer tudo de bom e do melhor. No jogo você vai se juntar a uma resistência que enfrenta um culto pós-apocalíptico em Hope County, nos Estados Unidos. O jogo conta com o estilo mundo aberto clássico dos jogos da Ubisoft, com muita área para explorar, muito animal para caçar e muita torre para subir. Além disso, ele conta com um multiplayer online co-op para você poder se divertir no mundo de Far Cry 5 com os seus amigos. Como a maioria dos jogos da Ubisoft, ele será totalmente dublado e legendado e sairá para Playstation 4, Xbox One e PC. O lançamento está previsto para dia 27 de março, então não perca tempo e já adquira o seu Far Cry 5. Link para compra na descrição deste vídeo. O lançamento está previsto para um site que enfrenta 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 um site que enfrent